Acordem os fadistas Acordem as guitarras Até que mãos amigas Ou a graça que nos preza Desfiem numa reza Os anos de cantigas Cantigas do fad Retalhos de vidas Bom brais de um passado De porta-corrida São os inocentes Que embargam a voz Nas almas dos crentes Que rezam por nós Acordem as vielas Onde o fado mora E há um cantar de beijos Em marchas de desejos Que vão pela rua fora Acordem as tabernas Até que o fado canta Em doce nostalgia Aquela melodia que tanto nos encanta Cantigas do fado São os inocentes Que embargam a voz Nas almas dos crentes Que rezam por nós Que rezam por nós Que rezam por nós Que rezam por nós Que rezam por nós